Hoje, no Dia do Trabalhador, a presidenta Dilma Rousseff falou com os brasileiros pelas redes sociais. A presidenta disse que para garantir o diálogo entre o governo e a sociedade, vai ser aberto um fórum para tratar das políticas de emprego, trabalho, renda e previdência social. Dilma Rousseff também falou sobre os direitos das pessoas de se manifestarem. O Brasil vive hoje em plena democracia. Por isso, temos de nos acostumar às vozes das ruas, aos pleitos dos trabalhadores. Temos de reconhecer como legítimas as reivindicações de todos os segmentos sociais da nossa população. Temos de nos acostumar a fazer isso sem violência e sem repressão. Para isso, nada melhor que o diálogo franco e transparente entre o governo e a sociedade. Por isso, criei neste 1º de maio o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social. Participam desse fórum as centrais dos trabalhadores, os representantes dos aposentados e pensionistas, os representantes dos empresários e o governo. A pauta dos trabalhos que propomos ao fórum é sustentabilidade do sistema previdenciário, bem como regras de acesso, idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. Propomos ainda como pauta políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. A presidenta Dilma Rousseff também destacou que, nos últimos anos, o dia 1º de maio tem sido uma data para avaliar e celebrar as vitórias dos trabalhadores. Ela disse que a valorização do salário mínimo é uma das principais conquistas. Dilma Rousseff ainda falou sobre a medida provisória enviada ao Congresso Nacional que garante a manutenção dessa política. Em março desse ano, eu encaminhei ao Congresso Nacional uma medida provisória que garante a política de valorização do salário mínimo até 2019. Por lei, vamos assegurar o aumento do poder de compra do trabalhador. Já tínhamos aprovado, em 2011, uma lei semelhante a essa. Por isso, o salário mínimo cresceu 14,8% acima da inflação em meu primeiro mandato. Mais de 45 milhões de trabalhadores e aposentados são beneficiados por essa política do meu governo. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a regulamentação da terceirização no trabalho no Brasil. É importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil. Para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. A regulamentação do trabalho terceirizado, porém, ela precisa manter a diferenciação entre atividades fins e meio nos vários setores produtivos. É preciso assegurar ao trabalhador a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais. É preciso proteger a previdência social da perda de recursos e, assim, garantir sua sustentabilidade. O meu governo tem o compromisso de manter os direitos e as garantias dos trabalhadores. Outro tema abordado pela presidenta Dilma Rousseff nas redes sociais foi a correção da tabela do imposto de renda. Bem em março desse ano, enviei ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda. Com ela, o trabalhador terá seu salário preservado e não irá pagar um imposto maior. Tudo isso vem garantindo um Brasil mais justo.